Então hoje aula de química comigo, professor Luiz Carlos Noronha e nós vamos ver exatamente como é que obtenho o álcool. Olha aí na telinha aí, apareceu aí a telinha, a obtenção do álcool, aí beleza. Então se vocês olharem aí, obtenção do álcool. Os álcools são compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila ou oxidrila OH ligado a um átomo de carbono saturado. Então o vestibulando vai para cá, para cá, para cá, nós já vimos as funções orgânicas e o álcool é uma das funções orgânicas. Nós vimos cetona, aldeído, álcool, amina, amida, hidrocarboneto e o álcool também nós vimos. E hoje nós vamos ver como é que se obtém o álcool, como é que é obtido aquele álcool para o carro, por exemplo, que funciona álcool ou aquele álcool que você compra no supermercado, como é que ele é fabricado. Então aqui na aula de química hoje, nós vamos primeiro explicar através de alguns compostos químicos em laboratório, como a gente consegue o álcool através de uma reação orgânica, que a gente chama reações de redução. Então através de reações de redução, a gente consegue obter o álcool. Não confunda que o álcool que a gente já tem lá no tanque de combustível, que faz o carro funcionar, ele libera energia através da combustão do álcool. A combustão do álcool é utilizando o álcool como combustível. E a redução do álcool é o que nós vamos ver hoje, é como é que se obtém esse álcool para vender em supermercado, para vender aí nos postos de combustível. E nós vamos falar primeiro das reações orgânicas, como é que eu posso obter álcool pelas reações orgânicas e depois nós vamos ver, através da fermentação alcoólica, como é que a gente consegue obter álcool aí nas usinas que chegam aí para o supermercado, para os carros, ok? Então vamos reler novamente o conceito de álcool e depois nós vamos ver como é que eu obter um álcool. Primeiro, para ser um carbono saturado, nós vimos que o carbono só tem que ter ligações simples. Então se só tem ligações simples, eu tenho que ter que esse carbono é saturado. E para ser um álcool, eu tenho que ter nessa cadeia, eu tenho que ter a presença da hidroxila. Então quando eu tenho a hidroxila ligada a carbono só com ligações simples, então aí eu tenho um álcool, foi o que nós vimos em aulas anteriores, em sala de aula, ok? Então por exemplo, se eu tenho esse composto aqui, C, H, 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 C, H, H, OH, isso aqui como só tem ligações simples entre os carbonos, existe aqui o OH, esse grupo funcional aqui é hidroxila, então eu digo que aí se trata de um álcool. Como eu tenho dois carbonos, é o ete, quando eu só tenho um carbono é met, quando eu tenho dois carbonos eu uso o ete, então etanol, então esse é o nosso álcool etílico, é o álcool que se usa aí para os combustíveis, os carros funcionários, ok? Então ete só tem ligações simples entre o carbono e tem o OH, isso me caracteriza um álcool. Como só são dois carbonos, é ete, terminação O de álcool, então o nome desse composto é o etanol, é o conhecido, como é essa fórmula, é C2H5OH, tá certo? Ou simplesmente C2H6O, beleza? Então esse aí é o nosso álcool etílico. Então se perguntar a vocês qual é a fórmula do álcool etílico, C2, porque tem dois carbonos, porque é ete, ete é dois carbonos, H6O, tá? Ou como a gente viu C2H5OH, é o nosso álcool usado como combustível. Mas na aula de hoje nós vamos aprender o quê? Como se chega a esse álcool, ok? A obtenção do álcool. Então primeiramente vamos falar sobre a obtenção dos álcool, eu posso obter, se você tem um aldeído, uma cetona ou um ácido carboxílico, você através de reações em laboratório, você pode obter o álcool, tá? E o que é que é importante eu saber isso? Primeiro que a obtenção do álcool vem através de uma reação de redução. E eu coloquei aí para vocês, ó. A redução é uma reação contrária à oxidação. A oxidação é você pegar o oxigênio do ar e queimar o álcool, liberar CO2 e vapor d'água, tá? A redução é o contrário, é eu pegar um aldeído, pegar uma cetona ou pegar um ácido carboxílico e obter o álcool, ok? Então, deixa eu só apagar aqui, vamos embora e vamos ver como é que eu posso obter um álcool através do aldeído. Então, através de uma reação de redução, ok? Você vê muito isso em sala de aula e através dessa reação de redução, você passa a ter aqui, ó, a presença do OH ligado a carbono só com ligações simples, como tá aqui, ó, esse carbono que eu botei na setinha. Então, como só tem ligações simples entre esses álcool de carbono, então aí eu tenho um álcool. Então, rompe-se uma ligação, como vocês estão vendo aí, pi e adiciona-se um hidrogênio a oxigênio e outro ao carbono. Então, nesse caso aí, esses dois hidrogênios aí, um vem para cá, o outro vai lá para o oxigênio, o oxigênio com H forma OH, então esse grupo funcional com os átomos de carbono me fornece um álcool. Então, a primeira forma de eu obter um álcool é exatamente o quê? Voltando aqui à questão anterior, ó, vou só ler para vocês aqui, eu posso obter o álcool através de quê, ó? Como é que eu obter um álcool? Através da redução de aldeído, eu tenho que memorizar isso. Então, a reação de redução de aldeídos me fornece um álcool, a mesma coisa de cetona e a mesma coisa de ácido carboxílico, ok? Então, ó, eu coloquei aí, a redução é uma reação contrária à oxidação, na qual se usa o gás hidrogênio ou pode ser utilizado um hidrogênio proveniente do zinco e do ácido clorídico ou do zinco e do ácido acétrico. Então, eu tenho que memorizar isso daí, que eu posso obter um álcool através de quem? Se eu tiver um aldeído no laboratório, uma cetona ou um ácido carboxílico, eu posso obter o álcool através de uma reação de redução, ok? E está aí, ó, de um aldeído, o que é que ocorre? Através do H aqui, ó, do hidrogênio, nessa reação aí de redução, ele vai lá para o oxigênio formando o OH, o que caracteriza aí o grupo funcional, o álcool, já que o carbono só está com ligações simples, beleza? A mesma coisa, eu posso obter um álcool através do ácido acético. Então, o ácido acético, ó, primeiro ele se converte em um aldeído e depois pela reação anterior de aldeído passa a ser um álcool, ok? Então, são sequências que a gente tem que memorizar aí de reações orgânicas. O aluno, às vezes, acha um pouco chato, mas a gente tem que mostrar que eu posso obter o álcool através de aldeídos, de cetonas e de ácido carboxílico, beleza? O aldeído está aí, ó, através, o hidrogênio entra aí, né? Ele vai lá para o oxigênio, forma o OH, isso aqui me caracteriza um álcool. A mesma coisa ocorre com o ácido acético. O ácido acético, na presença de H2, tá certo? Ele se transforma num aldeído etanal, aquela substância assim, é da ressaca, sabe? E depois, esse aldeído, também com a participação de H2, ó, forma o grupo OH e forma o álcool. Então, lembre-se disso, o ácido acético, através da reação de redução, vai para cá, para cá, para cá, um ácido acético, através da reação de redução, ele se transforma em um álcool. Mas antes, ele primeiro se transforma em aldeído e depois se transforma em álcool. Então, se vem essa questão, eu posso obter um álcool através de um ácido acético e o que vai ocorrer é o seguinte, aí vem lá numa das letras, ácido acético se transforma em aldeído, aldeído depois se transforma em álcool, é a sequência correta e a reação está aí, ok? Como a gente mostrou, olha aí na telinha aí de novo. Lembrando que essa aula está sendo ao vivo, daqui uns dias ela vai estar aí no nosso blog, onde você pode acessar e ver, parar, o horário que quiser, parar, copiar à vontade. Aqui, como está ao vivo na TV, a gente não pode estar sendo mais devagar do que isso. E também, se eu tiver uma acetona, ó, visto que o grupo funcional se encontra, por definição, entre dois ácidos de carbono, a sua redução formará álcool secundário. Então, se eu tiver uma acetona, ó, está aqui a acetona, a carbonila, né? Nós vimos isso na aula anterior, quando eu tenho o carbono com a dupla de oxigênio aí ligada a esses dois carbonos aí, ó, eu tenho uma acetona, uma acetona com hidrogênio aqui, vai formar o grupo OH, ó, então vai formar um álcool, tá certo? A diferença é que o álcool é um secundário, ou seja, ele está ligado a um carbono, ó, esse grupo OH está ligado a esse carbono, que está ligado a dois carbonos. Como ele está ligado a dois carbonos, eu digo que esse carbono, ele é secundário, porque está ligado a dois. Se tivesse ligado a três, você lembra da aula passada, seria terciário. Então, como esse carbono do grupo OH, esse carbono aqui desse grupo OH, como esse carbono está ligado a dois átomos de carbono, ele é secundário, então eu digo que esse álcool é um álcool secundário. Então, a acetona, através da reação de redução, sempre me oferece um álcool secundário. Então, vamos memorizar isso aí, vestibulando, olha para cá, para cá, para cá, lembrando que a aula está um pouquinho rápida, porque ela está ao vivo, mas depois essa aula vai estar no nosso blog, vai aparecer aí o nosso blog, tem mais de 800 aulas lá, ok? Você pode assistir, acompanhar do jeito que melhor quiser, de madrugada, sábado, domingo, essa semana passada nós temos mais de 200 aulas, essa semana passada nós introduzimos mais 10 aulas novas. Então, olha lá, tem o professor Pipoca lá do ex-colégio de curso, lá no Alecrim, na gente dá aula, está certo? Então, vocês olhem isso daí direitinho. E vamos finalizar essa primeira obtenção do álcool. Então, olha aí a sequência. Como é que eu posso obter um álcool? Lógico que nós sabemos que o álcool que nós vendemos aí no comércio, nos postos, é através da fermentação, principalmente da cana-de-açúcar. Nós vamos já explicar, mas eu posso obter também o álcool através de reações de redução. Não esqueça isso, como eu disse aqui no início da aula. E essa reação de redução, eu posso pegar um aldeído, e esse aldeído se transforma em um álcool. Posso pegar um ácido carboxílico, que também se transforma em álcool. Lembrando que primeiro se transforma em aldeído, e depois é que forma álcool. E também posso pegar a cetona. A cetona também me dá álcool. Se eu tiver uma cetona, através da reação, ela me dá um álcool, mas ela me dá um álcool secundário. O aldeído, o ácido carboxílico e a cetona, todas através de reação de redução, me fornecem álcool. Isso eu tenho que saber. E o aldeído e o ácido carboxílico me fornecem um álcool primário, enquanto a cetona me fornece um álcool secundário. Ok? Outra maneira de obter o álcool é através da hidratação de alceno. Vai estipulando, vai para cá, para cá, para cá. Nós vamos já chegar na fermentação alcoólica. Como é que eu obtenho o álcool? Através da cana-de-açúcar. Mas vocês têm, para as indústrias, para a usina, você tem que entender como é através da cana-de-açúcar, da fermentação, que eu vou já explicar no segundo bloco da aula. Mas você também tem que saber que eu posso obter o álcool através de outras reações orgânicas em laboratório, como eu estou explicando aqui. Nós vimos que eu posso obter um álcool através do aldeído, através do ácido carboxílico e através de uma cetona. Isso tudo através de reações de redução, tá? Que é o contrário da deoxidação. Beleza? Mas também eu posso obter o álcool através de hidratação de alceno. Então é outra maneira de obter o álcool em laboratório. Observe aí nessa reação orgânica na telinha, como é que eu posso obter o álcool também de hidratação através da hidratação de alceno. Lembrando que álcool é super importante para qualquer vestibular, principalmente para o Enem. Então, outro meio para a produção de álcool, ou seja, para eu obter álcool, que é a aula de hoje, né? É como obter álcool, já que cai muito essas questões de álcool no vestibular. Então, eu coloquei assim, outro meio para a produção de álcool é uma reação entre alceno e água em meio ácido. Então, se eu tiver um alceno reagindo com água e se o meio tiver um pH menor que excede, for ácido, eu obtenho um álcool. Então, isso é muito importante, está até de vermelho aí o meio ácido, porque já vem questão teórica com isso. O álcool cai muito para cá, para cá, para cá. O álcool cai muito no Enem, pessoal. E o álcool, eu tenho que saber, lógico que nós vamos já ver através da fermentação, mas eu tenho que saber que através de uma hidratação de um alceno em um meio ácido, eu obtenho o álcool. E nós vamos mostrar o exemplo. Vai aí para a telinha de novo. Exemplo. Somente quando parte do eteno obtém-se um álcool primário. Todos os outros são secundários. É outra observação. Mas vamos ver como é que eu obtenho o álcool através de um alceno. Vamos ver aqui o exemplo. Tá? Vamos passar aqui. Aqui é um alceno. Como é que eu sei que é um alceno? A presença da ligação dupla aqui, entre o átomo de carbono. Se eu só tenho ligação simples, eu tenho um alcano. Quando eu tenho uma ligação dupla, como é o caso aqui que a seta está mostrando, está aqui a ligação dupla entre o átomo de carbono. Então, aqui eu tenho um alceno. E o que foi que a gente viu? Que se eu pegar um alceno e hidratar ele, ou seja, a hidratação do alceno com água, no meio ácido, o H+, está caracterizando aí o pH, no meio ácido, eu obtenho o álcool. Então, eu posso obter o álcool etanol através da hidratação do alceno. Lembrando que no dia a dia, nas usinas, não é através da hidratação do alceno. É através da fermentação da cana-de-açúcar, ou do milho, ou do eucalipto, que a gente vai já explicar para vocês. Mas, por enquanto, eu estou lembrando a vocês que em laboratório, através de reações orgânicas, eu posso obter o álcool. E uma outra maneira de obter o álcool, do álcool, é através da hidratação de alceno. Então, não esqueça, se eu tiver um alceno como esse aqui, aqui eu sei que é um alceno, porque tem essa ligação dupla aí. Eu chamo eteno porque tem dois carbonos, um, dois. Toda vez que eu tenho dois carbonos, é ete. E como eu tenho uma dupla ligação, é eno. Então, eu tenho aí o eteno, ou seja, um alceno. Se eu hidrato ele, está aqui a molécula de álcool para hidratar, em um meio ácido. Não esqueça isso, vestibulando. Tem que ter um meio ácido. Eu também obtenho o nosso álcool etílico ou o nosso álcool etanol. Está aqui o OH caracterizando o álcool ligado a carbono só com ligações simples, com carbono saturado. Se aí eu tivesse uma ligação dupla, não seria um álcool. Ok? Então, essa é a outra maneira. E a última maneira, só fechando aqui, eu coloquei essa observação, a hidratação é um tipo de reação de adição que ocorre basicamente entre compostos insaturados, com dupla ligação, né? Está certo? Carbono que tem duplas ligações. Isto é, aqueles que possuem ligações duplas ou triplas. Olha, está aqui a ligação dupla entre o átomo de carbono. Vamos só apagar aqui, ó. Então, aqui ocorreu hidratação porque eu tenho uma ligação dupla. Então, ocorre a hidratação, como eles colocaram. Assim, a ligação dupla é desfeita e passa-se a ter no lugar uma ligação simples. Simplificadamente, adiciona-se um reagente à molécula orgânica. Então, aqui eu peguei esse reagente água e adicionei dentro dessa molécula orgânica e formou uma só molécula que a gente diz, então, que ocorreu uma hidratação em meio ácido porque nós estamos vendo aqui em cima da setinha, tá? O catalisador necessário, que seria um meio ácido. O H+, aí, caracterizando o meio ácido. Olha como foi lá em cima. Outro meio para obtenção de álcool é uma reação entre alceno e água em meio ácido, conforme o exemplo abaixo. Beleza? Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá, nós vimos duas maneiras de obter o álcool. Através de um aldeído, de uma acetona, de um ácido carboxílico. Essas três substâncias no laboratório, através de uma reação de redução, eu obter um álcool. E também, através do alceno, eu obtenho o álcool. Só que o alceno vai ser uma hidratação de alceno, que aí já me caracteriza, como eu coloquei na observação, uma reação de adição. Então, a gente tem que memorizar, memorizar faz parte da química orgânica, faz parte do nosso ENEM, ok? Então, eu posso obter álcool através da redução de um aldeído, de um ácido carboxílico ou de uma acetona, e através de uma reação de adição do alceno, que ela recebe o nome de hidratação de alceno, ok? Nós vamos, a um pequeno intervalo, e nós vamos voltar, vamos ver uma outra maneira de obter o álcool em laboratório, através de compostos, tá? E depois nós vamos entrar em como é que se obtém álcool através do processo de fermentação alcoólica, que é utilizado muito através da cana de açúcar. Uma aula super importante hoje sobre álcool.